Eu já fui tietar Gil do Vigor Sorry Todo mundo aí querendo esse momento Eu fui tietar o Gil do Vigor E manhinha, não foi só o Gil do Vigor Gil e manhinha Sério Ontem eu fiquei nessa função aí De ajustar tudo que tava faltando Pros looks Porque não vai ser só um look, né Teremos outros compromissos Segredo Já falei aqui sobre a minha franja Que é por causa da minha testa Só que aí eu fiquei muito apegada à minha franjinha E eu não me vejo mais sem ela Mas já aproveitando pra falar da minha testa Que muita gente fica só aí me criticando Da minha testa, gente Eu me aceito assim Que Deus me fez assim, textuda O que eu posso fazer? Nada, tem que me aceitar, gente Se aceitem, eu me aceito com a minha testa E é isso Vamos lá Ela fica mais legal com a franjinha, confesso Mas aceito Aceito Eu não me aceito com a franjinha, confesso Eu não me aceito com a franjinha, confesso